E a advogada explica a importância da LGPD no período das eleições. A reportagem é de Luiz Gaglioli. Olá, bom dia! E a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tem ganhado cada vez mais destaque, especialmente em períodos eleitorais, quando há uma grande quantidade de dados pessoais sendo coletados. Diante desse cenário, é essencial que os eleitores estejam atentos ao uso de suas informações. Mas afinal, qual a relação da LGPD com as eleições? Quem explica é a advogada especialista em proteção de dados, Stephanie Veloso. Primeiramente, eu vou explicar brevemente aqui o que é a Lei de Proteção de Dados. É uma lei que entrou em vigor em setembro de 2020, mais ou menos, e ela veio regular o modo como as empresas usam os dados pessoais dos titulares, que somos nós pessoas físicas, e ao mesmo tempo ela veio garantir o direito à proteção desses dados para as pessoas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, né? Porque, num cenário eleitoral, tem um grande volume de dados pessoais coletados. Então, já que os partidos e os candidatos coletam uma enorme quantidade de dados dos eleitores, é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, né? Então, deixar um alerta para os eleitores também ficarem atentos, evitar fornecer dados pessoais desconhecidos, e se notar algum uso inadequado, que denuncie a autoridade nacional. A advogada ainda explica por que muitos partidos coletam dados dos eleitores. Os partidos, né, e os candidatos, eles coletam muitos dados por diversas razões. Então, especialmente para otimizar campanhas, por exemplo, para alcançar o maior número de eleitores. Então, a gente precisa pensar o seguinte, o dado, ele para ser coletado, ele precisa de uma finalidade específica. Como assim finalidade? Por exemplo, para envio de propaganda eleitoral. Então, o que ele precisa de dado? Ah, por exemplo, ele precisa de nome completo, telefone, endereço, redes sociais. Então, ele pode coletar esses dados para essa finalidade apenas. Mas só isso basta? Só a finalidade basta? Não. É importante que os candidatos, eles mantenham uma transparência com os eleitores, né, em relação ao uso dos dados. Então, por exemplo, em muitos casos, a lei exige o uso do consentimento pelo titular. Coleta desse consentimento, ou seja, os partidos, eles precisam pedir a permissão do eleitor antes de coletar esses dados. Então, o tipo do dado vai depender da finalidade. Mas, em muitos casos, vai precisar do consentimento dos eleitores. Caso os partidos ou candidatos violarem a LGPD durante o processo eleitoral, poderão enfrentar consequências jurídicas. Então, caso haja violação à lei, né, o que é violação à lei? É quando não é seguido os requisitos, os parâmetros que ela traz. Então, quando o responsável não segue esses requisitos, tem as sanções pelo descumprimento e elas podem ser aplicadas. Então, o uso dos dados, por exemplo, sem o consentimento ou vazamento de informações pessoais, as campanhas e os candidatos podem sofrer as sanções, que vão desde multas, que elas podem até ser bem altas, até suspensão da campanha, dependendo da gravidade da violação. A doutora ainda afirma que a coleta de dados não é proibida, mas deve seguir as regulamentações estabelecidas pela LGPD. A lei, ela traz o parâmetro de que tem que ter uma finalidade, então, um objetivo claro e específico do pra que está sendo coletado, qual que é a forma dessa coleta, quais os dados necessários para aquela finalidade. Então, tem um requisito que a lei, a lei, ela não proíbe nenhuma empresa privada ou partido de usar o dado. Ela só traz a regulamentação. Então, você pode coletar os dados, mas dessa, dessa e dessa forma. Então, ela traz apenas os parâmetros, ela não proíbe ninguém de usar o dado, até porque o dado é um ativo muito valioso, né, atualmente. Então, sendo feito da maneira correta como a lei traz, aí não tem problema nenhum. Louise Gadioli para o Jornal da Manhã.